Alô galera, trazendo um vídeo novo pro canal, mais um do repertório da Salfrens com Marquinhos Marques. Se você gostar, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos sucesso ao vivo. As vezes a minha cabeça, parece faltar para tudo, estou me chamando de louco, é você, tá me deixando comum. Até se olhar pra um instante, já sabe da minha paixão, conhece o meu pensamento e até escuta o meu coração. Bate tudo e tudo e saudade, doido, querendo você, vem fazer esse amor, vem traçar seu amor, sou a ave ferida. Bate tudo e tudo e saudade, volta correndo pra mim, vem dizer que é seu Deus, vem dizer que é seu Deus, sou a ave da vida. As vezes a minha cabeça, parece faltar para tudo, estou me chamando de louco, é você, tá me deixando. Até se olhar pra um instante, já sabe da minha paixão, conhece o meu pensamento e até escuta o meu coração. Bate tudo e tudo e saudade, doido, querendo você, vem trazer o seu amor, vem dizer que é seu amor, sou a ave ferida. Bate tudo e tudo e saudade, doido e saudade, doido, querendo você, vem trazer esse amor, vem traçar essa dor, sou a ave ferida. Bate tudo e tudo e saudade, doido 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 Legenda por Sônia Ruberti